Não chorou ainda não. Mas agora, você falou... Não, não vamos não. Você falou do Free Fire, mano. Tu tem o nome da posição lá no Free Fire, mano. Quando eu vou narrar lá, os caras falam que... E como é que... Eu sei que já contou várias vezes. Em todos os Battle Royale? Todo mundo entra em mim. No Murilo Show, o cara que mais bota a gente dentro de mim é o Murilo Show. E eu fico confuso quando isso acontece, quando eu tô jogando. Quando o meu parceiro fala, eu... Porra, entra no Esquipinho, mas eu ainda não me assimilo. Tá ligado? Quando ele fala isso, eu não sei o que. Aí eu falo, pô, tenta... Não fala isso não porque eu não... Eu acho que tu tá falando o meu nome, entendeu? E eu sei que é aquilo ali. Pera aí, eu tô conseguindo entender. Reformula pra mim. Não, assim, até quando eu vou jogar, o cara fala, tem o Esquipinho ali, vamos entrar. Não sei o que, tem o Esquipinho. Entra no Esquipinho. Aí você fica, ui, sou eu. Não, então é. Aí, tipo, como o jogo tá na adrenalina ali, o tiro tocando, as vezes o cara fala e... Aí eu, pô, não, ele tá falando pra entrar ali, na casinha, entendeu? Aí que eu demoro os dois segundos. É, pra quem... Tá marcando no Cogu. É, eu imagino, tipo, o Cogu. Ele fala, ah, tá Cogu. Pra quem... Mas ferra o cara, se o Cogu estiver jogando. Pode perguntar um dia. Não achar que o inimigo tá nele, tá com ele trocando tiro. Ah, agora entendi. Fala, mano, tá no Cogu, tá com o Cogu, tá com o Cogu, tá... É, é. Aí, quando você assina lá, você acha que o cara tá chamando, falando alguma coisa com você. Isso. Mas por que você ficou dono dessa casa aí, mano? Porque, essa eu respondo. Porque ele entrava nessa casa pra dar tempo, se esconder enquanto dava gosto nos streamers da Twitch. Mentira, 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 mentira. Não sabia onde os caras estavam. Mentira, mentira. Aí virou. O farpô do farposo. Eu peguei top 1 do ranking sul-americano de PUBG. E eu jogava, precisava de sequências de vitória, de ganhar vitória. E eu jogava trabalhando nessas casinhas, que era ponto estratégico no mapa, que você ficava dali. Você desenvolveu meta. Saía, o PUBG sempre foi terceira pessoa. Eu gosto de jogar uma outra terceira pessoa. É o que eu jogo. Tanto que eu trouxe minha bolsinha aqui. Cadê? Já viu minha bolsinha estilosa do Super People? Vou pegar aqui pra te mostrar. O que que é isso? Ah, pode vir, Claudinho. Você arrumou todo, não vai aparecer? É, foda. Porra, peguei top 1 do mundo nesse jogo aqui, no modo esquadrão, Super People. É tua? Tá fumando maconha agora? Cara, é da Gucci? Toda a ouro. Caramba, muito louco. Deixa eu ver. Isqueiro e baseado. Calma, mentira, mentira, mentira. Tem um perfume na carteira. Olha isso, mano. É da Gucci, velho. Eles fizeram uma collab? Fica lá, pô, fica tranquilo. Ah, não, é golfe. Calma lá, pô. Maria Luana. Calma aí. Não é mais estranho, não. É, aqui tá Maria Iona. Então, igual o Quad Warzone. Nossa, é uma bonita, velho. Eu gosto de jogar o modo terceira pessoa. Baseada. Não, mentira, 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 mentira. Não tem, não. Sou de Deus, cara. Ih, caralho. E é o isqueiro? Não, mentira, mentira. Só a pontinha do isqueiro. Isso é o perfume. Vai acender agora? Não. Nossa, pra galera. E aí, no PUBG, eu peguei top 1 sul-americano. Tinha um rank daqui, né? E aí, eu peguei primeiro no rank. E eu usava muito essas casinhas. Aí, foi ficando, ficando, ficando. A galera começou a falar que... Ah, tem um isquipinho. Aí, a gente começou a zoar muito com ele, porque toda a galera queria entrar na casinha. Aí, a gente fala, olha lá, o isquipinho já vai pro isquipinho. Mas é todos os jogos. No COD, os caras falam. E sempre quando falam, eu bugo. Eu bugo. Mas aí, eu bugo assim, dois segundos e já sei já que ele tá falando aquilo ali, né? Toda casinha que só tem uma porta, a gente chama de isquipinho. Todos os jogos. Tá no isquipinho. E eu já falei, pô, nesse COD, ele tá bem zoado, que a casinha é uma casinha velhinha, toda cacetada. Cansada, igual você tá ficando mais caro. Agora, o que o Sterinho falou, com todo o respeito à sua história e tal, mano, é um bom argumento. Se fosse advogado, um juiz ali falando, meu, ele tá ali naquela casa, ele fica lá o tempo todo, porque ele tá olhando as instintas dos outros. É tenso, né? Não existe isso, né? Não, o Sterinho falou aí. Não, não é pra saber quando o cara tá no bigorso. Ele ficou famoso assim, dando gosto nos streamers. Caraca. E... Fazendo cover do Enzo, safadão. Ele ficou famoso dando gosto e arrumando treta com o streamer maior que ele. Caralho, eu ainda falei do seu potencial. É, começou bem, né? Todo mundo levantou a bola do isquipinho. Mano, os caras de colacha, né? Eu cresci sendo alguém que não sou. Escolacharam, escolacharam. Eu cresci nas costas do personagem. Por que você não tem uma skinzinha em outros jogos também, cara? Essa porra te deu mais... Porque nem em outro jogo fé, né? Porra, acho que nem em outro jogo faz. Não cabe dinheiro no banco se ele tiver... Não, peraí, vamos lá. Vai guardar hoje. Não, agora é papo sério. Embaixo do coitinho. Em outro jogo faz. Não, mas... Não, mas eu foda, mas eu... Eu vou emitir uma nota de 5 milhões. Eu vou lá. Não, mas o Netinho... Será que o Netinho conseguiu, mano, um... Vender bem a skin dele, cara? Porra! Tem que perguntar. Na China, né? Na China é foda, né, cara? Os XDs compram. Quando você vendeu a skin, você soube qual o lugar do mundo que mais compraram? Ásia, Ásia. Ásia mesmo, né? Foi. Não, qual o lugar do mundo, não. Deve ter sido... 80% Ásia, talvez 15% Europa e América do Norte aqui e 5% na América do Sul. Caraca, né? Tá ligado? Porque realmente era muito caro, né? Era... 15 dólares? Nossa. Era muito caro. Você pode falar quantos porcento desses 15 ficavam pra você? Só 5. Ah, é bastante ainda, né, cara? Foi bastante, mas... Não, é bastante, cara. Graças a Deus. Caramba, eu ia ter uma cama zoião, mano. Graças a Deus, foi bastante. Mas foi bom. Foi pra sobrar 5... Quanto deu? Caralho, é medo, né? Se 5 milhão é 5%, Se 5 milhões é 5%, Eu sou extrema, eu não sou... 10 milhões... Eu mandei um e-mail agradecendo a Twitch pela oportunidade que chegou no CEO da Twitch e respondeu. 100 milhões. Ele respondeu? O CEO? O Eric? Eu agradeci que mudou a minha vida, a minha família, aonde eu saí. É, 5% é 5%. Ele vendeu 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, né? Cadê a tua metade dessa grana lá que você ficou dos dois anos que você ficou lá fora? Oi? E só ficou 5 pra ele. Dois anos que você ficou morando nos EUA? Só 2 anos que eu moro aí. Deu uma torrada na grana já, né? Não, foi bem de boa, mano. Deu muito esquema. Muito esquema, cara. 100 milhões. Comparando aqui... Cara, isso é um case pra você, bom pra cá. Eu acho que hoje eu... LinkedIn. Você tem LinkedIn? Ele tem. Oi? Você tem LinkedIn? Tem, claro que tem. LinkedIn? Tá todo LinkedIn. Nunca trabalhei, você não é pra quem trabalha? Mas então, influenciador na rede social, ela mostra... Isso daí, se você colocar isso daí, um monte de empresa ia te procurar lá. É, bota influenciador na LinkedIn. Não, mano, mas... Trabalho na Twitch. Não, tô zoando. Galera, é brincadeira, né? Eu sei que eu trabalho. Não, mas a LinkedIn é bom pra caramba. Fecha coisa pra caramba hoje, mano. Fecha muita coisa. Fecha a porta? O que fecha a porta não tá escrito. Por causa que só tem CEO lá, mano. Daí o cara vai falar, mano, esse cara tá barato com quê? Todas as portas que você abre no LinkedIn, você fecha pra caramba. Você entra no perfil da pessoa lá, puto, o cara fez isso. Faz uma pós-produção legal e tal. Pô, você tá colocando no LinkedIn que você, mano, né? Foi representante. Essa é a cara do YouTube, mano. Por que o Cod não faz isso, guys? Ele tem uma cara que faz isso. Por que o Fortnite não faz isso? Por que que... Não, é. O Fortnite tem uma coisa bem legal, que é o apoio ao criador. Eles incentivaram muito isso. Então, isso foi bom. Cod é um editor novo. Bota o editor pra fazer seu LinkedIn, porra. Ah, pô. Quê? Contratou um editor novo. Bota o moleque pra fazer o seu LinkedIn. São quantos em editor hoje? Três ou quatro? Pô.